Bar de cartão postal pega fogo, Daniel. Pois é, o bar A Boa da Praça, que fica na Taúfo de Paiva, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, um bar tradicional aqui da nossa cidade, pegou fogo ontem do Camargo, ainda não se sabe a causa do incêndio. Ninguém se feriu, os funcionários viram a fumaça saindo da parte da eletricidade que passava na cozinha, conseguiram correr, tiraram os clientes também, então todo mundo saiu em segurança, mas o fato é que as chamas tomaram rapidamente o estabelecimento e foram necessários bombeiros de dois quartéis para combater as chamas. O local ficou totalmente destruído, técnicos da Defesa Civil da Prefeitura do Rio ainda foram ao local, fizeram uma vistoria e constataram que não há risco de desabamento, mas um segundo laudo, uma vistoria complementar ainda vai ser feita e agora vão ser apuradas as causas desse incêndio. Esse é um dos bares mais tradicionais do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, ele é citado em algumas novelas do Manuel Carlos, que escreveu muito sobre o Leblon, nas novelas que fez para a Rede Globo de televisão, então esse bar inclusive chegou a aparecer em algumas novelas, alguns artistas da Bossa Nova também passavam ali por esse bar, entre eles Nara Leão, Toquinho, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, ou seja, um bar tradicional da cultura carioca que foi destruído pelas chamas, infelizmente. Tinha uma batatinha calabresa muito gostosa lá inclusive também, é uma pena.